Era aqui? Era, né? Foi de onde a gente veio. Então o caminho é pra lá. Eu nem sei se é pra lá mesmo. Ah, não. Ali a gente veio dali. Então o caminho é pra lá. Vamos ver como é que tá essa nova área. Esse novo cenário. Parece que eu tô voltando. Aqui mesmo. Aqui a gente vai deixar na... Opa! Tem que deixar na exposição ali pra ver se tem paredes... Ocultas. Vixe Maria. Já vi inimigo aqui já? Tá muito grande esse lugar aqui. Pra ter só um item. Ergo. Tem nada aqui, velho. Por que os caras meteram uma salona grandona nessa aqui pra nada? Tem nada aqui não. Tá. Bora. Com calma. Vamos embora, mas com calma. Caminho do peregrino. Caminho do peregrino. Bloodborne total isso aqui. Porra, tá dando uma espalada só nesses cachorros. Ih, olha lá. Armadilha de urso. Empola. Meu Deus. Ah, meu Deus. É... Ai, 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 ai. Que isso? Ah, mano. Peraí mesmo? Tem um Stargazer ali. Marca. Cara, eu peguei uns bagulho que eu nem sei, velho. Esse bicho fica... O que eu peguei aqui? O boneco fica falando nos bagulho ali que eu não quero nem saber, velho. Aí, pegamos alguma coisa aqui. Marca da lebre... Sei lá o quê. Marca da lebre sorridente. Foi feita no cemitério dos subúrbios da tumba do distrito de Malum. A lebre sorridente é um conhecido símbolo dos espreitadores. Ah, é outro espreitador. Dizem que serve de passagem em determinadas áreas. Então, a lebre... Ou seja, eu até te perguntava. Será que vai ter um cara com máscara de coelho? Tá aí a resposta. Vai ter um Stargazer falso aqui, o quebrado. Aqui só tem isso. Aqui já... O menino que foi. O quê? Vou ter esse problema com os caras tinham que arrumar isso aqui. A gente lê os textos e tirassem o que a gente quiser. Ah, tá. A família inteira aqui. Tem um menino e aqui deve ser a mãe e o pai. Tá bom. Tem um Stargazer aqui na frente. Você tá doido. Fica com vontade da minha hora, mas eu vou jogar mais um. Já uns quarentinha minutos aqui. Essa parte. Não faz sentido essa porta abrir aqui, né? Só pra testar mesmo. Ampola. Caralho. Caralho. Ah, mano. Correr já dá logo uma espadada. Mas direto. Cara, que susto. Dá desgraça. Eu vi uma aqui e não vi a outra. Que porra, velho. Ah, pilantra. Onde esse cara veio, mano? Sério mesmo. Olha, uma arma. Vamos ver já, né? Vou colocar aqui a dessa fita aqui. Ah, em avanço, mano. Deem técnicas. Isso aqui pra mim não vai servir pra nada. Caralho, essa arma aqui é muito louca, hein? Olha, pelo... Ataque ácido. Que doideira, mano. Caraca. Que da hora essa arminha, hein? Alcança e bom, hein? Começar a upar avanço depois. O novo NG. New game. Fazer essas armas de avanço, né? É bom depois que você upa tudo. As habilidades lá. Deixa num... Deixa tudo no 30, eu acho que fica bom. Não dá pra usar qualquer tipo de arma, tio. Qualquer escala, né? Oxe. Logo que focou no cara pendurado ali na árvore. É só querer me dar um susto, né? Desce aí, mano. Oxe, desce aí, doido. Desce, não é? Ah, desce. Desce na minha cabeça. Dá pra arregaçar, né? Que da mãe, viu? O que é aquilo ali? Puta merda. É um urso, mano. Sério mesmo? Urso nos insolos-like não é boa coisa. Ah, não. Ai, caralho. Que susto, velho. Eu quero o urso tava nesse barulho. Jesus, mata esse urso aí. Ixi, vai... Ah, ixi, o bicho é forte, hein? Eu tinha recursos pra acabar com ele. Pente da legião. Esse pente da legião é pra quê? É pra... Eu acho que esse pente da legião... Eu tô vacilando de não usar ele, mano. Eu acho que ele... Ah, então. Isso aqui... Agora que fui descobrir. Ele enche. Ah. Nossa, os bagulho aqui, pô. Do soco. Das armas, quando acabar. E eu não tava me ligando nisso, não, pô. Agora que eu me liguei. Vou colocar isso aqui, pô. Poxa. Tem três só, né? Que pode carregar. Eu acho que isso aqui enche realmente o nosso negócio ali. Vamos usar um pra ver. É, ó. É, enche pouco. Tá bom. Melhor que nada, né? Olha lá. Eu vi aqui em cima aqui, mas não terminei de ver. O urso foi de boa. Pra ser que isso é mais difícil. Tem um urso lá no The Ring, lá, meu parceiro. Quando eu fui enfrentar aquele urso lá... Tá maluco. O bagulho disso é doido. Quem jogou The Ring tá ligado, mano. O bagulho tem um urso lá, que embaçado, velho. Tá doido. Eu não sei nem pra onde eu vou. Tô perdido aqui. Tô mais perto com as armadilhas aqui, porque... Vamos, cachorro. Vamos só usar esses itens aí, tá ligado? Ó, tem armadilha aqui. Eu espero que a galera desvie de uma pra em outra. Maravilha. Ai, quase, mano. Que coisa boa. Canafia, o canafiado. Aqui é onde eu só tava, não era? Só voltar aqui pra garantir esse rolê. Não era? Então, tá. Preocupado com as armadilhas. Nossa, que lugar grande, velho. Vai ter brabuleta. Ixi, tem um cara lá já. Toma. Não adiantou de nada. Não alcançou. Me quebra, hein? Eu derrubo outro bom. Opa, mais uma dessa? Uma arma especial. Tem aquela, né? Que eu dropei do... Comprei do boss. Olha, mais uma dessa. Ô, maravilha, hein? Eu não vi nada demais daquela arma. Vou falar pra você, viu, mano? Acabou? Ixi. Que susto. O bicho deitado aqui. Vem, chega aí, chega aí. O que é isso? Toma, eu vou aqui, ó. Eita, caralho. Agora que eu vi aquele ali em cima ali. Grandão ali em cima, ó. Chegue. Chegue. Ué, eu não tô usando o meu... Eu tô de dois. Caraca, mano. Eu tô forte, hein? Eu acho que eu tô um pouquinho forte. Chegamos num azar aqui. Meio estranho, confuso aqui o negócio, hein? Um barraco esquisito. Jesus, que lugar é esse? Nossa, mano. Que lugar esquisito. Mande buraquinho, mande. Nada. Tem caminho aqui, mas pra cá. Pra cá não dá pra ir, não. Tem um banheiro. Esse banheiro, esse cagatório, bem antigão mesmo, ó. É louco, mano. A gente pra cá não tem mais nada mesmo, não, hein? Ah, vamos seguir aqui pelo telhado. Projeto é por aqui mesmo. Tem outro caminho, não. O que eu tô sentindo falta já? Um Stargazer. Que porra. Que porra. Era pra ter aparecido um, né? Olha lá, mano. Os caras lá, ó. Tem uma lebre ali, ó. O que que é isso? A bateria da minha webcam tá acabando, então... Meu celular, né? Travar aí. Que coisa eu tiro, eu termino. Mas eu tenho um cartaz aí de procurando os carinha lá, mano. A lebre, sei lá o que. Tem um cara dourado ali, só na muquinha, hein? Eu vou dar um tiro nele, não? Eu tô indo com esse jeito que dá. Esse ponto de cair... Também cai na armadilha brava. Tem coisa ali embaixo. Tem um atalho lá, ó. Uma escada aqui. Opa. Tem item aqui. A tesouros escondidos numa cabana destruída. Descobrem. Ixi. Ih, rapaz. Elevador. Ah, essa escada foi... E agora? Tô curioso aí que tem esse elevador, mano. Vamos ver, vai. Câmera travar é porque o bagulho travou, mesmo. Tem jeito na... Eita-se. Ah, que isso é no Stargazer. Muito bom. Esse atalho é lindo e maravilhoso. O problema do atalho é... O problema do atalho é... Cadê o elevador é esse aqui? Nossa, bagulho é camufladaço. Opa. Opa. Entra aqui. Opa. Mais uma rampa. É ruim que o bicho reviveu, né? Opa. 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 Entra aqui. Opa. Mais uma rampa. É ruim que o bicho reviveu, né? Valeu. Aqui, de novo. Ixi, mareda. O que é isso? Que isso? Sai do canto! O que é isso? Tem um boss no meio da tela O boneco não quer soltar o fogo A bomba Ah não, mano Solta essa porra, velho Aí tem um NPC junto Pra esses bichinhos atrapalhar Usar tudo que eu tenho aqui, fi Mano, é muito apeloso, velho Que isso? Socorro, socorro Mano, é muito forte, mano Aí, consegui dar um parry Nossa, não vai dar não Muito sangue, tira Não tô acertando nada Aê, foda, porra Vai dar não Dá, mano Dá, 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 dá Aí é muita apelação, porra Ainda bem que Por isso que tem aquele atalho ali É um boss isso aqui, porra Caralho Filho da mãe, hein Tá com ergo pra caramba, mano Peraí que eles ergo lá É prejuízo, hein Caraca, que tiração, hein, mano Vim por aqui Vim por aqui Porque aqueles bichos ali Teve um que levantou, mano E não sei como Vim me bater lá Não sei de onde Isso é aquela manhãzinha lá Teve um que veio lá Me bater aqui Parece uma desgraçada aqui Ah, tá ela Vou encher meus Minhas fábulas Deixa eu ver na lote, coro, né Aê, desgrama Isso aqui é uma porra lá do meu canto Desgrama Deu uma chave aqui, mano Porra Chatíssimo É, aqui que a barraca É da do lado aqui, já Nossa, que bicho chato Tem um monte de bicho aqui Pelo jeito também Tem mais aqui Baú Cara, essa parte aqui Vai ficar um pouquinho grande, hein Eu não tô querendo parar de jogar, não Tá bom Esse cenário aqui tá legal Apesar do perrengue Opa Eu já tô esperando achar um estrel Aqui que eu peguei Pensei que tinha pegado Ah, foi um muleto Um pouquinho mais pesado Porém, dá um monte de Eu tô ficando pesadão Fiquei pesado de novo, né Porque eu tinha já Arrumado isso E aí tem aqui pra cima Tem aqui E tem por aqui Tem um atalho ali Que é Ele é um atalho Aquelas escadas Eu tô ligado já Um barulho de bicho, mano É que eu fui pro negócio lá, né Não tem Não tem Ih, caralho Olha lá Sai Tá vendo o barulho Tá vindo Tá vindo Descosta O que é aquilo? Tem um negócio Ixi O que é esse? Que ignorância Vocês são muito nada Pedra de loucura Uma ponte Uns mano ali Olha, eu acho que não tô vendo Toma Tudo ali embaixo Oh, meu Deus Uma escada ali Lugarzinho Aqui Aqui é Morte, hein Aqui é Tchau Tchau Nada de stargazer Bora Ih, rapaz É um urso Agora que eu parei com um urso Deixou o preso aqui Porra, viado Morreu, morreu, morreu Morreu Porra É um urso transformado, velho Olha Ih, deu porcaria Isso aí Porra, me dá uns bagulho da hora Só tranqueira Porra, nada do stargazer, hein Olha, os caras estão em regolagem mesmo Do bagulho Toma Porque eu sempre penso Que eu tô deixando algo pra trás, mano Nossa parte aqui vai ficar grande, mano Arquivos do jornal da filial dos varredores Alguém Alguém falando comigo Deve ser um desses doentes Que tá sendo procurado, mano Mano, tô no medo do caralho Isso vai dar um Que eu vou ter que subir ali Não quero não Ih, rapaz Tem quedas, hein Ixi Maria Agora Vai um stargazer lá embaixo Eu desço Nossa, uma queda boa, hein Vou subir primeiro Ver se tem um save ali Mano, olha o tanto que eu andei Tanto que eu Coisa que eu fiz Não tem um 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 checkpoint, velho Não é possível, cara Olha o lugar que eu tô, velho Não tem um Um negocinho Vou morrer Tem que botar tudo aqui Lá do começo da fase Isso é louco Aqui não tem nada não, hein Tem mais escada Tem mais nada Tem que descer mesmo Caralho Aí ferrou, hein Se eu cair direto Naquele negócio ali Ali é roça Ah, mano Eu rolei Ah, isso que é foda, mano Perdi um monte de Ergo Porque Não tem um checkpoint, velho Olha de onde eu voltei, mano Do começo da fase Vou ruxar, mano Vou chegar lá ruxando Essa parte vai ficar um pouquinho maior mesmo Tá dando uma hora já Nessa parte Talvez eu dividi em duas Não sei Pô, mas aqui Esse cara atirou, hein Nessa fase aqui, mano Não tem nada Tipo Só tem que ruxar lá, mano Vou me ferrando Vou ferrando esses muitos bichos de novo Aqui não é tão longe, né Mas se for ficar parando Pra matar os bichos Tudo Aí você se lasca Passa em aquele urso de novo lá Aí Aí cagou, hein Aí ferrou Aquele bicho não vem de novo, não Não é possível, não E vim também Na parte da batida Porra, tá de brincadeira, pô Aí não Nem vi que tem outros lados aqui Se tem alguma coisa Beleza, meus ergos estão aqui Show Beleza, agora foi, né Isso aqui vai dar merda Tô vendo que isso aqui Tá tipo armadilha Isso aqui, velho Oh, não Porra Porra, essa queda aqui Ela é muito desgraçada, né Moral E quem é que tá Mano Mano Não vindo um bicho Eu tô feliz, cara Não vem ninguém, não Graças a Deus Bem-vindo ao território Da irmandade Da lebre Ixala Você pode enfrentar Uma porra De uma lebre agora Lebre negra Como é que é? Lembre-se É, foda isso Lembre-se Quem não pagar a taxa Da proteção Um dia Irá Sei lá o que Ah, mano O cara meio que fez Meio cagado Esse bagulho de Deus Texto, mano Oh, olha aí, ó O maldito Stargazer Caralho Aqui foi do caralho Esse cara aqui Pegou pesado, hein Ó, demora Da porra Doido Oh, eu vi você Vai para a fábrica Mas você está aqui Então Espera Você Sai da fábrica? Essa é uma nova Eu pensava que você Seria perdoado Mas olha você Tudo intacto Brother E agora? Você está, mano Tá bom Tá bom Bom, então é isso Vai ser nessa parte por aqui Para vocês que não gostaram aí Se gostou Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui Tchau 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 Tchau, tchau.